Lá vai Lisboa Baila nas voltas do tempo Que com ela quer casar Lisboa nasceu, o galo cantou Lisboa nasceu, o tempo parou Lisboa cresceu tão meiga, tão bela E tudo ficou a olhar para ela E hoje Lisboa, vaidos e feliz É sempre menina porque o tempo quis Oi, ó linda Lisboa, menina Menina, menina dos encantos meus Oi, ó linda gaiata bonita Bonita, bonita, pela graça de Deus Lisboa nasceu, o sol e a lua Desceram do céu, vieram para a rua Vieram para a rua para festejar Lisboa e o tempo querem casar E há quem eu ouça, alegre dizer Sou menina e moça porque o tempo quer Oi, ó linda Lisboa, menina Menina, menina dos encantos meus Oi, ó linda gaiata bonita Bonita, bonita, pela graça de Deus Oi, ó linda Lisboa, menina Menina, menina dos encantos meus Oi, ó linda gaiata bonita Bonita, bonita, pela graça de Deus